Olá, meus amigos da Macejo e Celis Monstro. Olha, trazendo para vocês loja comercial na Estrada do Arrastão, em Iguaba Grande. Olha o tamanho dessa loja. Banheiro. Aqui foi dividido, né? Fizer uma divisória aqui, mas se você quiser, você tira, se quiser, você melhora ela, faz outra. Aqui foi uma doceria. Olha. Muito amplo, bom espaço. Coladinho-se na cidade, muito perto da Lagoa. Tá vendo? Vôo de bastante movimento. Olha. Belíssima loja. Para quem está procurando um comércio. Olha, Lagoa lá no fundo. Tá vendo? Olha que espaço legal. Do lado, uma clínica de fisioterapia. Estrada do Arrastão. Bem no início dela. Tá vendo? E ali em cima, ali, ó. Tá vendo que a janelinha ali? Em cima dessa placa também. Tá alugando, tá? É um quarto-sala também. Bem legal. Essa loja, cara, tá pra mil reais. Tá? Mil reais. Vamos até ali. Agora, vamos até ali. Olha lá. Agora vocês verem a distância. Olha. Então, aqui à direita, nessa rua aqui, aqui é Engenheiro Neves da Rocha. Aqui à esquerda, você vai sentido Cidade Nova, sentido Cidade da Capivara. E à direita, você vai sentido centro da cidade. Tá? Então, nós estamos indo aqui em direção à lagoa, pra você ver a distância da lagoa. Essa loja, cara, tá pra mil reais de aluguel, tá? Pode ser depósito, pode ser fiador. Não tem problema, não. Venha conversar conosco. Se você quer empreender em Guaba Grande, tá à procura aí da sua loja. A hora é essa, hein? Loja muito boa. Muito boa. Quase 3,5 metros, mais ou menos, de largura. Por uns 15 de comprimento. Quer dizer, a loja é muito ampla, muito boa. Dá pra fazer bastante coisa. Tá, meus amigos? Então, olha aqui a distância da rodovia. Acesso pra caminhão fácil, tudo fácil. Então é isso. Tô à sua disposição. Loja em Guaba pra locação, pra qualquer tipo de negócio. Valeu, meus amigos. Todos com Deus. Grande abraço.